Eu, o que é tudo pode ser, em nenhum dos meus planos, Pai, o poder é digno, já não vai não, a palavra é dele, e a tua casa, tua família, teu serviço está na mão de Deus, em nenhum dos meus planos, Pai, o poder é digno, já não vai não, nem um dos meus planos, Pai, o poder ser, né, e a tua casa, tua família, teu serviço está na mão de Deus, em nenhum dosços e o poder é digno, já não vai não, a tua casa, tua família, teu serviço está na mão de Deus, até na rua, Amém. Amém.